e vou mostrar para vocês o que chegou na minha caixa da Hiroshima catálogo campanha de de 2020 campanha 1 e 2 tá bom veio para mim esses kits de paneira vem três peneiras eu vendi esses kits de prendedor aqui de 16 aqueles porta calcinha porta cueca que a turma compra para pôr né peças íntimas é um varal em plástico ele vem 16 prendedores bem bonito útil aí eu vendi esse maior ele é dobrável dobra ele vem 26 peças bem reforçado adorei aqui ó grande bastante prendedor grande vem 26 prendedores é varal de calcinha também calcinha né peça íntima pessoal põe bem grande mesmo eu vendi também isso daqui é aqueles kits de banheiro que vem três peças que vem aquele suporte do de papel higiênico aquele de boca aquela cortina de box e que vem aquele piso no chão esses três kits muito bom